Na sessão ordinária e deliberativa de quarta-feira, o líder da bancada do PMDB, vereador William Machado, recordou o pedido que fez ao Executivo sobre o prazo de início da cobrança do IPTU. Ele comentou que o prefeito aceitou a sua indicação e prorrogou o prazo de pagamento do imposto com desconto com base na legislação. ...do Executivo com a Câmara, atendendo os anseios da nossa população com relação a esse tema. E eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito forte relativo, inclusive, à discussão de todo o processo do IPTU, de avaliações, valores venais, zoneamento. E eu parabenizei o município Executivo pelo nosso atendimento na velocidade em que foi pedido na segunda-feira, na terça já estava resolvida essa situação. Eu até acho também que, na realidade, nós temos que tomar mais um... O Executivo tem que tomar um pouco mais de cuidado com os prazos legais. Essa foi uma constatação que nós verificamos como base fundamental para pedir a prorrogação, além da reclamação, e que esse tipo de falha, tendo um departamento jurídico, tem que ser melhor cuidado. Mas nós estamos tranquilos, felizes, eu acredito que a população também está satisfeita com essa medida do Executivo e vamos caminhar para um bom entendimento e esperemos que todos os contribuintes paguem o seu IPTU para que o Executivo tenha um recurso para fazer os investimentos necessários. Perfeitamente. O Executivo, então, ele achou por bem fazer uma reavaliação do valor do IPTU das chacras e agora eu estou fazendo um requerimento para ser apresentado segunda-feira que vem relativo àquelas propriedades que têm reserva natural do patrimônio particular já verbada. Principalmente o caso da Associação do Banco do Brasil, que já faz anos que, inclusive, contribui com o Reuters Ecológico para o município e que nós definitivamente acertemos o cadastro da ABB e que se tem que pagar, eu entendo que ela entraria na questão da isenção, mas se tem que pagar qual o valor a ser pago, certamente, de acordo com as suas reservas naturais averbadas. Uma outra boa notícia é a audiência pública que vai iniciar, então, o processo de implantação do Parque Ambiental em Porto Branco. É, houve a sinalização da continuidade do processo. Evidentemente, ele é em fases. Então, a primeira fase que o chefe regional do IAP, Normélio Bonato, apresentou seria de uma pré-reunião com os proprietários para ver a questão do encaminhamento futuro. O projeto do parque já está feito. Depois dessa reunião e do sucesso dessa reunião com os proprietários, nós vamos fazer audiência pública. Ou seja, participação da sociedade manifestando os seus posicionamentos favoráveis ou contrários à implantação do Parque Estadual aqui em Pato Branco.